Olá, amiguinhos! Estão bons aí desse lado? Eu espero que sim! Cá estou eu para vos contar mais uma história. Curiosos para saber que história vos trago hoje. A história chama-se Monstro Rosa, de Olga de Dias e da editora Livros Horizonte. Eu espero que gostem! Mas, para se ouvir histórias, temos que ter a nossa boca bem fechada, os ouvidos bem à escuta e perninhas à chinês. Porque, um, dois, três, era uma vez. Monstro Rosa Antes de nascer, já era diferente dos outros. O Monstro Rosa Era rosa E os outros eram brancos. O Monstro Rosa era grande E os outros eram pequenos. Sempre sorria com qualquer tontaria Mas, aos outros, o bico imperia. Viviam num lugar onde tudo era branco. O céu estava tapado por uma grande nuvem branca. As árvores, as casas, até a terra, era branca. Quando brincavam às escondidas, o Monstro Rosa sempre perdia. Quando trepavam às árvores, o Monstro Rosa caía. Quando a noite chegava, iam todos para casa dormir. Mas, o Monstro Rosa, na sua casa, não cabia. Por isso, abraçado a ela, dormia. E sonhava em descobrir novos lugares. Até que, um dia, se atreveu mesmo a procurar outro lugar. O Monstro Rosa, numa viagem, empreendeu. Deixou a grande nuvem branca, as árvores brancas, as casas brancas e todos os outros. O Monstro Rosa, percorreu as montanhas de bicicleta. Atravessou o mar, num barco de papel. E, ao chegar ao outro lado, usou-o como chapéu. Calcorreu um deserto, onde se dormia de dia e se cantava à noite. Passaram muitos dias, muitas noites. Muitos dias, muitas noites. Até que chegou a um lugar, onde o sol aparecia. Às vezes chovia. E outras vezes. Via-se o arco-íris. Nesse lugar, conheceu novas gentes. Que eram muito diferentes. O Bicho Bola, em vez de andar, rolava sem parar. O pássaro amarelo, conseguia voar e cantar. O Monstro Azul, com os seus longos braços, Dava os melhores abraços. Arranca três olhos. Quando saltava, para todo o lado olhava. Riam e brincavam todo o dia. E à noite, nas suas casas, dormiam. O Monstro Rosa, nesse lugar, ficou a residir. E nunca mais parou de sorrir. E, como voltamos de perno-pim-pim, esta história chegou ao fim. Espero que tenham gostado deste Monstro Rosa. E, quanto a mim, já sabem. Espero por vocês, para mais uma história. Adeus! Até breve!